Liberdade geográfica, ter ganhos através da internet, conhecer diversos países, essa é uma das coisas que atraem os nômades digitais. Esse mercado tem crescido significativamente, mas recentemente um dos influenciadores do mercado, Ryan Santos, fez um super lançamento onde trouxe algumas centenas de novos alunos para o seu curso de nomadismo digital. Como é que você pode ser um nômade digital e manter a regularidade dos seus ganhos? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, mas já deixa o seu like porque isso é importante para nós, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que considerar é aonde é que vai acontecer os seus ganhos. Se você operar com plataformas nacionais, aí estamos falando aí desde plataformas de afiliados ou plataformas de pagamento diversos que ocorrem aqui no Brasil. Se o seu cliente, ele é aqui no Brasil, por exemplo, se você é um afiliado de produto digital quem é o seu cliente? O seu cliente é para quem você emite a nota fiscal como prestador de serviço. No caso, o produtor. O produtor, nesse caso, está aqui no Brasil. A plataforma que você está utilizando, Monetize, Hotmart, Eduza, etc., está aqui no Brasil. Então o que acontece? Você precisa ter uma empresa constituída aqui no Brasil. E aí, qual é o cuidado que você precisa ter? Precisa identificar claramente o que é que você vai operar. Se você vai operar, por exemplo, no mercado digital, como afiliado, é um procedimento. Se você for operar no mercado de e-commerce, é um outro procedimento. Se você for operar, por exemplo, com vendas transacionadas e cápsulas, por exemplo, é um outro procedimento. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter a empresa certa para o tipo de operação que você vai executar. Na dúvida, muitos nômades digitais acabam abrindo uma empresa que tem mais possibilidades diferentes ou até mesmo tendo mais de uma empresa. Por exemplo, nós temos aqui no mercado brasileiro, que não moram no Brasil, mas que atuam no mercado brasileiro como youtubers, por exemplo, que são clientes nossos, mas eles também atuam no mercado digital. E muitas vezes a gente chega à conclusão que vale a pena ele ter dois negócios diferentes. Como é que funciona para você operar esses negócios à distância? Bem, você vai precisar ter um certificado digital, porque esse certificado digital te dá mais liberdade. Normalmente, um nômade digital que está viajando pelo mundo, ele tende a vir para o Brasil de tempos em tempos. Isso normalmente é trabalhado com ele no nosso serviço, quando ele é nosso cliente. Por exemplo, dos procedimentos que devem ser feitos quando ele estiver na próxima vinda ao Brasil. E isso acontece com muita frequência. Por exemplo, esse mês aqui nós tivemos dois números digitais que nós atendemos, que vieram para o Brasil, e nós executamos os procedimentos aplicados a eles. Um dos procedimentos, por exemplo, foi renovar o certificado digital dele, por exemplo. Então isso é uma das coisas que deve ser levada em consideração. Com o certificado digital, você consegue emitir suas nossas casas à distância, utilizar uma automação para poder facilitar esse processo, você consegue consultar as informações da sua empresa à distância. Então são alguns fatores que você consegue ter com o certificado digital. Porque você emite uma procuração eletrônica que nos permite fazer várias coisas para você, facilitando o seu trabalho. Na prática, você tem as informações tributárias da sua empresa, em relação ao fisco federal, na sua mão, com o certificado digital. Então por isso que você precisa ter. Um outro fator que você precisa considerar é o endereço da sua empresa. Onde é que você vai instalar a sua empresa? Se você não está no Brasil, você está viajando pelo mundo, e aí você precisa ter a empresa aqui no Brasil, mas onde você vai colocar essa empresa? Bem, se você não tiver o endereço, uma possibilidade que você teria é justamente de contratar um serviço de sede virtual. No caso aqui, para os nossos clientes, nós dispomos de uma sede virtual que já tem algumas dezenas, por não falar centenas de clientes, que atendem aqui a nossa sede virtual. E o que nós fazemos? Nós fazemos todo um processo logístico das informações desse cliente. Então chegam correspondências diariamente, chegam devoluções de documentos, chegam cartas do banco, chegam notificações diversas, e nós pegamos essa documentação, pegamos essas informações, pegamos aquilo que foi recebido do cliente e temos um procedimento para poder então disponibilizar isso para o cliente. Quer seja, desde escanear o documento e mandar para o cliente, até mesmo direcionar aquilo que chegou para um outro endereço que ele eventualmente já deixou combinado conosco, ou quando ele for notificado por nós, ele vai, por exemplo, dizer o que ele quer que faça. Isso é um facilitador. Você não consegue, por exemplo, ter uma empresa aqui no Brasil se não tiver essa sede. Então você vai ter que ter uma sede. E aí a sede virtual é, na minha opinião, uma grande possibilidade que você tem em relação a isso. O fato de centralizar a sua sede virtual aqui com a Tactos significa que todos os aspectos que a gente cuida da sua empresa, a gente já vai atender à distância para você facilitando, porque nós já temos uma expertise de lidar com isso no dia a dia. Vai facilitar muito o seu trabalho. Por fim, também, você precisa entender que mesmo você estando à distância, sendo um nômade digital, você precisa gerenciar a sua empresa. E qual é a vantagem que você tem hoje sobre gerenciamento da empresa à distância quando comparado com outros anos atrás, onde nós não tínhamos algumas tecnologias? Hoje você consegue gerenciar a sua empresa, do ponto de vista financeiro, à distância. Por exemplo, os nossos clientes aqui, eles utilizam sistemas como a Conta Azul, que permite, por exemplo, que você acesse todas as informações. E agora nós temos algo que é ainda mais facilitador. Nós temos uma plataforma única, onde nós temos acesso às informações da sua empresa e você, consequentemente, tem acesso às informações tributárias do seu negócio. Na prática, ele colocou uma plataforma e nessa plataforma você acessa as informações, você insere as informações financeiras, o seu banco já fica conectado a essa plataforma, já traz o extrato de forma automatizada e aí nós acessamos, e você consegue, desculpa, e nós acessamos com as informações fiscais da sua empresa para disponibilizar aquilo que você precisa para pagamentos e assim por diante. Então é um fator que você precisa também como considerar como sendo um fator importante para o gerenciamento do seu negócio. É ter um sistema nas nuvens. Do mais, você consegue sim atuar de forma bem tranquila à distância, você consegue viajar pelo mundo, você consegue ter os seus negócios aqui no Brasil, mas precisa entender claramente que é desafiador você fazer tudo isso. Às vezes nós vemos, por exemplo, esses influenciadores que estão tendo excelentes resultados, mas são influenciadores que já estão há muito tempo nessa pegada, já viajaram dezenas de países, já conseguiram criar portfólios de produtos, muitos deles até vendendo seus próprios produtos digitais, e com certeza essa experiência toda permite que eles tenham ganhos absurdos. Você que vai começar nesse negócio, você precisa entender que você vai ter que escalar o seu negócio. E aí você contar com uma assessoria que possa te ajudar vai fazer uma grande diferença nesse sentido. Então, se você quer saber mais informações como é que você pode fazer para ter um negócio digital, ser um nômade digital, manter as suas coisas regularizadas aqui no Brasil e ter resultados em relação ao seu negócio, você pode entrar em contato conosco. Se nós pudermos te ajudar, com certeza nós vamos dar as informações que você precisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, deixe seu comentário, estamos à disposição e até um próximo conteúdo.